Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, aqui é Mauro Rezende falando. Hoje vou mostrar para vocês como uso o escape vertido ou sequestrador de abelhas. Esse é um apiário que eu estou desativando, um apiário modelo, que não deu certo aqui porque tem a presença de algum tipo de pólen tóxico ou água contaminada, alguma coisa aqui próximo, que as abelhas simplesmente não vão para frente, então por isso que eu gosto de botar uma ou duas, três colônias antes, passar algum tempo para depois vir com o restante, jamais vir com todas as abelhas para o local de uma vez. Então aqui eu coloquei três colmeias, fiquei por dois anos, agora só tem essa aí, F1 Star Line, as outras todas acabaram, essa eu já tinha retirado uma semana antes, uns dias antes, já tinha acabado, tirei os favos, já tinha morrido, e essa aí eu deixei também, acabou também, então só ficou aquela F1 Star Line ali, então vou estar só fazendo a desativação desse apiário. Peço a vocês que acompanhem o vídeo até o final, que eu vou falar mais sobre o escape vertido, deixar o like quem gostar do vídeo, se inscrever no canal quem não é inscrito, o canal está sempre crescendo, mandando mais vídeos para vocês, é um pad de grilicídia que eu prontei aqui para dar sombra, vai ficar aí, então ativar também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, aí a caixa 3, a caixa 42, que eu já tinha tirado as abelhas um tempo antes, tirado as abelhas não, tirado os favos do que sobrou, e essa aí é 50, que ainda tem F1, parece que as Star Line, as italianas, colhem menos esse tipo de contaminante, só que eu não tenho certeza se é pólen tóxico ou se é água, sempre tem, porque está covado reduzido, agora eu estou colocando já o escape vertido, indo direto ao assunto agora, esse escape vertido, as abelhas entram pelo funilzinho ali na altura do alvado, ali embaixo, e não saem, então isso serve para você fazer a remoção, transporte de dia, pode ver que tem bastante abelha, o movimento das abelhas agora entrando, eu acabei de colocar, eu prendo com dois porafusinhos ali do lado, olha como é que ele fica lá no fundo, um funilzinho com furo de uns 5, 6 milímetros lá no fundo, e as abelhas entram ali e não conseguem voltar, claro que se você usar ele por um longo período, elas vão aprender a voltar, então isso aí é para uma remoção rápida, você deixar aí uma, duas horas, depois eu vou colocar umas espuminhas ali, e depois está removendo o enxame durante o dia, pode fazer isso à noite também, se você quiser usá-la à noite, de manhã você vai vir, não vai ter abelha nenhuma, se tiver alguma para o campo, que geralmente dias quentes, alguma abelha dorme para o campo, dorme nas flores, porque está quente, está calor, você vai ter no outro dia as abelhas entrando na manhã, e você vai estar podendo fazer a remoção, desse enxame, dessa colônia, na caixa já, padrão, langstrote durante o dia, aí é uma área que eu estou mostrando para vocês, pegou fogo recentemente aqui, eles estavam tentando reflorestar lá o fundo, lá o fundo onde eu estou dando um zoom lá, acabou tudo, queimou tudo, apesar de ter um acero bem largo, ser uma área de preservação permanente da Alight, que aqui é Alight, com o incentivo da BR distribuidora, mas infelizmente, o acero deles de dois, quase uns dois metros, não, uns três metros, quatro metros, não funcionou, não deu, vou até mostrar depois a área de acero ali, um restinho de mata que sobrou do lado esquerdo aqui, provavelmente vão te derrubar também, que estão derrubando essas matas tudo aí para emprear pasto, esse lado esquerdo aí não é a área de preservação, seria do lado direito ali do vídeo, então é a tela já entrando as abelhas, eu deixo uma hora e meia, duas horas, e vai funcionar, para você fazer o transporte durante o dia, e também depois que você captura o enxame, também essa tela de escape invertido, serve perfeitamente, para você recolher as abelhas do enxame que você acabou de capturar, da colônia que você acabou de resgatar, você deixa no local que as estábulas vão entrando, você leva todas as campeiras, não fica campeira nenhuma para trás, se ficar uma ou duas, por exemplo, tem mil, duas mil campeiras em campo, você vai deixar umas duas ou três para trás, e olha lá, a maioria, 99% das campeiras vão entrar, essa é a caixa que eu falei para vocês, que algum agente tóxico acabou com elas, já é presente aqui sempre, nessa época do ano, outubro, novembro, esse tipo de pólen tóxico, geralmente é o barbatimão, ou erva de bicho, aí as traças já tomando conta, às vezes até as traças, quando consomem esse pólen, e morrem, vocês vão ver depois ali no fundo, tem até umas traças mortas ali, então nem tanta traça está dando, apesar do tempo que está aqui, já sem abelha, mais de uma semana a traça vem rápido, com 15 dias, mais ou menos que isso aí já teria, a traça já teria tomado conta de tudo, mas como tem um pouco de pólen tóxico aí no meio, o restante que as abelhas deixaram, que as abelhas, aí a cria morreu todinha, não ficou cria nenhuma, morreu toda a cria, e morre até as abelhas que estão nascendo, quando pegam muito, e essas aí pegaram muito, essas aí pegaram muito, essas aí eram bem africanizadas, já eram F2, então as F2 colhem muito esse tipo de pólen, então por isso eu estou fazendo a remoção, usando o Lewis Capo invertido, salvando a última que ficou, como eu disse, é um apiário piloto, para teste mesmo, e essa área aí, como não tem condição de botar abelha, eu estou afastando essas apiárias, desse local que tem esse tipo de pólen, é a única solução aí, existem outras soluções aí, você dá substituto proteico, acostumar as abelhas em uma caixa, com alimento proteico, só que como o apiário é distante, fica muito custoso, a logística fica muito complicada, você está dando substituto proteico o tempo todo, e adivinhar a época que vai vir a florada, que essa florada, não tem um, tem mês, ano que vem novembro, a maioria dos anos vem novembro, outubro, novembro, aí a traça morta aí, tem anos que vem, mais para frente, é mortinha aí, tinha mais ali no fundo, morta, então tem ano que vem, dezembro, tem ano que vem janeiro, ano passado foi março, então, fica difícil controlar, aí a área novamente, com a casa abandonada ali, olha lá, o fundo está desmatando, vocês podem ver uma parte pelada lá, para fazer pasto, do outro lado também estão fazendo pasto, então estão ampliando bem a área de pasto, e como é, propriedade que não me pertence, eu não posso fazer nada, aí, elas vão mais ainda, nesse tipo de pólen, que não era para ir, porque, olha lá, no fundo lá também, estão desmatando lá, estão arando, então fica difícil para elas, muito capim, e pouca florada, elas vão, nos pólen, que não era para ir, então, esse aqui já era, não tem mais como, é a K42, como eu falei, eu já tinha removido os quadros, umas semanas antes, uns 15 dias antes, essa já foi a primeira a sentir, o baque do pólen, então, esse ano veio setembro, aí o escape invertido novamente, acompanha o vídeo até o final, que eu vou mostrar, ele por dentro, depois no final do vídeo, então, no final do vídeo, eu vou mostrar, eu já estou, colocando as caças, essa aí no carro, aquela lá, vai ficar por último, que aí, eu trago até um outro escape invertido, na esperança dessa 3, ainda ter abelha, mas a 3 não tinha mais abelha, então, só ficou mesmo, aquela 50 lá, das 3 caixas do projeto piloto, aqui nesse local, só uma salvou, fora as outras, que eu já tinha perdido, aí a área do acero, que eu falei, uma área de um, pasto um pouquinho mais degradado, onde fizeram acero na cerca, mas infelizmente, o fogo não respeitou, esse acero aí, passou mesmo, e isso aí, o fogo já passou, já tem mais de meses já, isso aí, o fogo passou em julho, então, aqui o acero, que eles fizeram bem largo, vocês podem ver, que fizeram um acero bem largo, mas, o fogo passou aqui para a direita, para a esquerda, o fogo não pegou, para a esquerda, que é pasto, o fogo não pegou, mas para a direita, que era a área de preservação, o fogo passou, infelizmente, então, a única solução, que eu achei viável, financeiramente, principalmente, foi remover elas, aí no finalzinho, já praticamente, as abelhas entraram todas, já no novo local, duas horas foi suficiente, para as abelhas todas, entrar, aqui elas já estão no berçário, e estão todas, já dentro da caixa, as campiras entraram todas, e eu fiz a remoção, aqui é o berçário, aí eu, um núcleozinho bem forte, de fecundação, mostrando para vocês, agora na sequência, eu vou mostrar, como é o escape, invertido por dentro, vou mostrar para vocês agora, vou fazer a remoção, ali as abelhas mansinhas, por isso que é bom, ter as F1, né, abelhas mansas, aí ó, as abelhas tranquila, ali por dentro, como é que é o funil, para transportar, eu coloco uma espuminha, não sei se vocês viram, tem uma espuminha ali, eu coloquei por fora, elas espumam, para poder não, a abelha não voltar, durante o transporte, durante a viagem no carro, aí essas espuminhas, coloco as espuminhas, só para, elas não passarem ali, de volta lá, o funil, isso aí fica mais duas horas, duas horas e meia, três horas no máximo, e é dessa forma aí, que é feito o funilzinho de tela, isso aí foi até o amigo Damiani, que fez isso aí, foi feito manual, pelo amigo Damiani, essa abelha mansinha, se fosse africana, na hora de tirar isso aí, vinha tudo em cima, vocês viram que nem usei fumaça, a fumaça está ali embaixo, tranquilamente, não usei fumaça, e, aí uma espuminha, que eu usei para vedar, que ficou para, passou para dentro, aí tranquila, tranquila, a abelha é muito mansa, essa abelha, italiana, muito mansa mesmo, aí essas duas, ficaram enganchadas, a perninha, eu vou colocar um pedacinho, de redutor de alvado, para diminuir, porque ela estava, com o redutor de alvado lá, não está muito forte, estão vivas as abelhas, estavam só com a perna, enganchada, porque elas fazem um bolinho, ali na hora de transportar, estava mais quente, lá no carro, que aqui, então elas, vieram para um lugar, mais fresco, na sombra, saíra do carro, o carro está lá embaixo, aí já na área, de reflorestamento, está em formação, graças a Deus, está dando certo, consegui mais um ano, ficar sem fogo, salvando do fogo, controlando as aceras, e é isso aí, foi a remoção, com o uso da tela, escape invertido, mostrei bem, para vocês, como ela funciona, como ela é por dentro, finalizando o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece do like, inscrever no canal, e ativar o sininho de notificação, dúvidas aí, no comentário, tem outros vídeos também, que eu capturo em chame, com essa tela, então assistam mais vídeos do canal, tem vários vídeos aí, tem uma playlist de transporte, um forte abraço a todos, fique com Deus galera, até a próxima, tamo junto. E aí 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 Tchau.